A gente se fechar para não tomar mais nenhum gol, graças a Deus a gente não tomou e 21 anos depois a gente fala para o operário na rede nacional de novo. Está no ano que vem e continua no operário para o Brasil, o brasileiro, o CDB ou como é que está aí? Eu não sei, isso aí eu deixo o meu representante aí, tem que ver isso aí fora do campo, mas se tudo correr bem, não sei o que o petrário pode me oferecer, a gente pode conversar sim. E quem você dedica essa vitória? Dedica o meu pai, minha mãe, minha namorada, meus tios, minhas títulos, tudo aí no Morenão, dizer que esse grupo aqui é merecedor de todo esse título aí.